Bem-vindo ao meu mundo fantástico e lúdico, de verdade, bem que eu queria que fosse, mas não é não. Engraçado imaginar que, sei lá, muitas vezes eu penso que um bocado de gente vive num mundo fantástico, lúdico, diferente. Mas, sabe, quer saber uma coisa que é mais pra verdade? Meu modo de ver, na vida nós somos atores, estamos sempre atuando, muitas das vezes as nossas atuações são pra esconder a verdade, a verdade. A gente pensa que vive num mundo lúdico, fantástico, mas não, a vida real é trágica, não é trágica, mas é difícil e complicada. Muitas vezes nós temos que atuar pra esquecer um pouco disso.